Olá, torcinho de Sagitário, bem-vindos à nossa leitura para 15 a 31 de julho. Sol, Lua, Ascendente e Vênus em Sagitário. E vamos ver o que esta pessoa sente por vocês, esta pessoa que está a pensar em vocês neste momento, ou que vocês têm em mente, estão a pensar, ok? Vamos ver o que sente, os obstáculos. E se quiserem esta leitura feita só para a vossa energia, está tudo no meu website, abaixo na descrição deste vídeo, ok? Tem aí o website onde podem agendar a leitura de vídeo gravado. Esta leitura, sim, o que Lua, Ascendente, ou tem outras leituras, carreira, amor. Ou na minha loja Etsy, também está o link na descrição, podem agendar leitura por e-mail, é mais acessível para alguns, e é escrita por e-mail, ok? Se quiserem, assim. Está tudo na descrição, abaixo do vídeo. E na loja Etsy também vão ter as minhas cartas de tarot disponíveis lá em breve. É isso. Por isso, sigam a loja lá, Sagitário. Alguém se sente e está completamente preso mentalmente naquilo que fez, perdeu a oportunidade com vocês, ok? Perdeu a oportunidade de ouro. E está preocupado com este nove de ar, nove de ar, preocupado aqui com aquilo que vocês podem estar a pensar. Há aqui uma paranoia, há aqui alguém que está a ser atacado a nível psicológico, não conseguir pensar direito, pensar em coisas até boas, não consegue pensar positivo. Com o as de ouro aqui revertido, por causa desta... Alguns de vocês fizeram uma promessa a esta pessoa e não cumpriram, e esta pessoa está muito ansiosa, ansiosa. Não consegue... Não consegue aqui mudar... Sente que não consegue mudar a maneira que pensa em relação a esta situação, mas quer e ama vocês. Quero vocês de volta, quero uma reconciliação. Vocês são tipo uma alma gêmea desta pessoa. Mas há aqui algo que eu quero ver, em mais detalhe, este nove de ar. Qual é estas preocupações, esta perda de oportunidade com vocês? Olha, vício, ok. Esta pessoa pode ter algum vício, é por isso que não consegue fazer as coisas bem. Perdeu esta oportunidade de ouro, pode perder dinheiro com algum vício. Pode ser no jogo ou beber drogas, pode haver aqui alguma coisa. Que está presa aqui, é um vício codependente a vocês. Sente que esta pessoa tem um coração no chão. Difícil de lidar, tem muita paranoia. Mas ama vocês, só que pode ser muito difícil de lidar com esta pessoa. Alguns de vocês sentem muita dificuldade. E causa muitos problemas por causa desta energia de vício, de codependência. Alguém que tem um coração no chão e está a ser arrastado. Não há alguém que está a se amar a ele ou ela própria. Como é que vai amar vocês direito? Ok, Sagitário? Vamos ver. Clarificar. Correndo atrás de vocês, codependência. Parece que era depender de vocês. Não vivo sem ti. É isto? Isto alguém é... Ai, não consigo viver sem ti. Tem até problemas mentais aqui. Ok? Alguém? Isto é a carta de problemas mentais. Isto pode estar a fazer com que esta pessoa perca dinheiro. Pode fazer... Pode fazer... Cisões muito... Cisões más com a vida dele ou dela. Ok? Medo de abandono. Não deixa vocês irem para o lado nenhum. Paranoia. Pode ser venciado em alguma coisa também. Alguns de vocês podem ter até... A vossa relação pode ser assim, dos dois... Os dois serem assim um com o outro. Não é saudável. Sagitário. O que é lá o alaceno por vocês? Propor... Mais compromisso. Porque perdeu esta oportunidade. Alguns de vocês é alguém que perdeu... A oportunidade de se comprometer a vocês. De vocês casarem. De vocês viverem juntos. E quer propor isso. Um novo início com vocês. Vamos ver aqui a intimidade. Sagitário. A imperatriz revertida. Esta pessoa não se sente... Bonito. Desejado. Bonita. Suficiente. A insegurança. Esta pessoa não está a amar. Tem falta de amor próprio. Ok? Alguém com falta de amor próprio. Alguém que não se sente... Amável. Até. Toro. Libra. Que faz coisas de... De alguém que não tem autoestima próprio. Que não tem... Não? Pode... Até na intimidade... Alguém aqui que sente que perdeu vocês por outra pessoa. E está a deixar esta pessoa dessa maneira. Com autoestima em baixo. A sentir-se menos... É... Que perdeu aqui abundância. Vocês podiam trazer abundância a esta pessoa financeira também? Clarificar a intimidade. Sagitário. Uau. O as de copas. Esta pessoa ama vocês. O amor está lá. Só que... Isto não é o amor estar lá. Porque quem não se ama... Não pode amar o próximo. Isto é... O as de copas. Alguém que sente que... Não só se apaixona todas as vezes que vocês são íntimos. Que vocês... Ok? Mas isto é um ar. Isto é um início. Isto é uma experiência. Uma experiência... Uma experiência romântica. Experiencia romance. O problema é se amar e amar vocês de volta. Agora... Na intimidade... Alguns de vocês já estão com uma pessoa nova. E é por isso aqui que... Alguém se arrepende de ter perdido. E está a deixar esta pessoa mal. Psicologicamente. Pode ser alguém que está até a ter um vício porque não está com vocês. Perdeu vocês. E está-vos a oferecer um novo início. Quero-vos a oferecer este novo início. Mas... Está por esta pessoa doente de pensar que vocês estão com uma pessoa nova. Sagitário. Pode ser um signo de canto de escorpião ou peixe. Julgamento revertido. É isso. Vocês não estão a dar segunda chance a esta pessoa. Rainha de espadas e julgamento... Rainha de dar. Julgamento revertido. Não estão a dar... Não estão a dar... A conversar. Nem conversar. Não estão a dar chance. Alguns de vocês cortaram completamente esta pessoa. Clarificar... Intimidade. Quero falar com vocês. À espera da vossa mensagem. Que vocês nunca mandam. E a outra. A inimiga. A cobra. Esta pessoa sabe que há... Competição aqui. Que vocês podem estar a falar com uma pessoa nova. Com outra pessoa. Mas há aqui malícia. Esta vinha de ar. Malícia. Porque está amarga. É tipo que é vingança. Ok? Alguns de vocês estão a lidar com um signo de gêmeos no Libra Aquário. Ou outra. Na intimidade aqui. Pode ser um signo de ar. Alguns de vocês. Esta pessoa traiu vocês com esta... Com esta ex dele ou dela. Ou alguém que andava a falar online. Parece que o jogo virou aqui. Agora quer propor... É a verdade. Clarificação. Verdade. Poder. Mas vocês sabem a verdade. Sobre esta pessoa. E não estava a dar segunda chance. É o que eu estou a ver. O obstáculo. O sagitário. Dez de pastos. Boaz de bastos. Agora não se pode dizer. Estas palavras. E o carro. Alguns de vocês estão a lidar com um signo de câncer. Há aqui uma escolha a fazer. O que esta pessoa quer? O obstáculo aqui. Escolher. Depois de ter feito a escolha de iniciar algo novo. Alguém já escolheu iniciar algo novo. E acabou uma situação. Dez de bastos. Aqui há alguém que já está cansado. Acabou. Terminou. Mas acabou o cansaço. Está noutra. Outro início. As de copas e as de bastos. Início de paixão. Início de romântico. O obstáculo. É fazer essa escolha. Dar esta relação. Outro início. Porque alguém já está no outro início. Está a escolher. Ou seja, já estão a escolher outra situação. Mas o carro também. Clarificar aqui. Observando. Vocês talqueando aqui. Focar-se fora. O problema que. É. Vocês descobriram que esta pessoa foca-se fora. Ou. Que vocês. Esta pessoa está a ver. Está a espiar. A vossa nova vida. E vai-vos querer. Pedir em compromisso. Pedir por mais. Darem mais uma chance. E vai-vos querer. É. O 10 de. Isto foi difícil. Entre vocês. E foi difícil. Até vocês. Darem este novo início. A vossa vida. E escolherem. Deixar esta pessoa para trás. Só que. Era muito difícil lidar com esta pessoa. Sagitário. Está aqui. Pode ser uma chama gêmea. Quero que vocês. Sente-se abundante com vocês. Ok. Esta. Esta. Esta chama gêmea. Alguns de vocês. É a vossa chama gêmea. Crescimento. Nova fase. Esta pessoa precisa de crescer. E para alguns de vocês. Se é a vossa chama gêmea. Vocês têm que. Se afastar. Escolher outra situação. Escolher uma nova. Relação. Uma nova aventura. Uma nova pessoa. E esta pessoa vai ver tudo. Alguém que está a ver a outra pessoa. Com essa abundância. Mas vai fazer. Quem não fez certo. Quem não. Quem não quis. Não aceitou esta proposta. Quem tem esta codependência. Vai fazer. Bem a essa pessoa. Vai fazer com que. Esta pessoa cresça. Ok. Com. Esta pessoa se transforma. A borboleta está aqui. Para alguns de vocês. Estão a lidar com uma pessoa que. Não muda. Não mudou ainda. Este as de baixo. Está sempre à procura. De uma nova aventura. Pode ser vício. De ter várias pessoas. A nível íntimo. Conclusão. Sagitário. Temos a sacerdócia revertida. Alguém vai falar. Que esteve. Calado. Vai falar. Vai bombardear vocês. De mensagens. Ok. Mas olha aqui. Também vão descobrir. Quem desapareceu. Temos o 10 de ar. E o cavaleiro de bastos. Que é a vossa energia. Vocês. Parece que desaparecendo. Da vida desta pessoa. Faz com que. Esta pessoa. Corra atrás de vocês. Ou este fim. Que vocês. Experienciaram. Agora. Vai haver. Demoras. Vão acabar. A dificuldade. Estão a acabar. Para vocês. E há aqui. Sinto de peixe. Muito. Ok. Sagitário. O 10 de ouro. Está revertido. Há introspeção. Alguns de vocês. Sacrificaram-se muito. Por esta situação. Por esta pessoa. Mas esta situação difícil. Acabou. E vocês. Estão a andar em frente. É. Estão a ganhar confiança. Em vocês mesmo. De novo. Estão a. Estão-se a libertar. As coisas. Estão a correr. Estão a correr. Melhor para vocês. Estão a ascender. Vocês é que estão. Estão a ascender. Esta pessoa está a ficar. Para trás. Nova fase. E é isso. Quanto mais. Quanto mais. Amam-se a vocês mesmo. Quanto mais. Vocês envolvem. Mais esta pessoa aqui. Quer. Trabalhar nos problemas. Que vocês tinham. E resolvê-los. Ok. Porque vocês estão. Na rainha de paus. A energia da rainha de paus. É uma energia. De ambição. De evolução. De aprendizagem. De crescer. De sabedoria. Vocês ganharam sabedoria. E essas demoras acabaram. Sem medo. Vocês estão sem medo. Até. Estão com coragem. De. Sabem do que? De mergulharem. Onde nunca mergulharam. Em experienciarem. Um amor que nunca experienciaram. Vocês deixaram de medo. E vão querer experienciar um novo. Uma nova situação. Esta pessoa. Punha-vos. Ou assim. Codependentes. Com coração. De rastros. Porque esta pessoa. Tinha essa energia. Agora. Vocês. Vão deixar de medo. De seguirem o vosso coração. De experienciarem algo. Que nunca experienciaram. É algo novo. Para alguns. Vocês estavam com medo. De deixar. De deixar. O antigo. Experienciar um novo romance. Estão-se a libertar. Se agitar. E olha. Vocês estão a ser guiados. Para o amor. Estão a dar os passos. Guiados. Espaços. Vocês estão a ser guiados. Passo a passo. Pelo divino. A caminho. De um grande amor. Amor. É. E esta pessoa. Vai assistir a isso. E é por isso que. Vai ficar aqui. Louco. De ver vocês. A se libertarem. Porque esta pessoa. Abusou vocês. Até. Psicologicamente. Mentalmente. Fez com que vocês. Ficassem sem. Conseguirem sair. Da vossa situação. Ou. Destes pensamentos negativos. Ou de se libertarem. Deste controle. De. Conseguirem. Até amar. Alguém novo. Esta pessoa. Controlava vocês. Mesmo nem estando com vocês. E para alguns de vocês. Foi algum vício que vocês tinham. Têm que parar. Parem. Para limparem a vossa. Para. Estarem. Alguns de vocês. Precisam de estar sóbrios. Precisam de estar. Né. Por um tempo. Por causa deste stress. Aumenta. Piora. A vossa. A vossa. A vossa cabeça. A vossa. A vossa saúde mental. Tem que detox. Parar. Deixar de alguns vícios. Que vocês têm. Sejam até. Pensamentos negativos só. Pode ser um vício. Overanalisarem. Pensarem muito. Ok. Tem aqui desejo. E uma grande amizade. Desejo. Por uma nova amizade. Aqui. Este é o espaço que vocês estão a dar. Alguém que há muita atração. Há muita amizade entre vocês. E aproveitem o momento. Não. Overanalisem. Não. Fiquem com paranoia. E não deixem. Que as coisas do passado. Ou. A vossa. Os vossos medos. Os vossos vícios. De fazerem as coisas. Da mesma maneira. Que fizeram. Com outras pessoas. Ou até aqui. A nível psicológico. É o que vocês têm. Que ter atenção. São repetitivos. Os pensamentos. São repetitivos. Repetem. Sabotagem. Sabotar. Este relacionamento. Por causa de vício. Codependência. De não se estarem a amar. A vocês próprios. Mas eu vejo vocês a libertarem. A se agitarem. E as demoras acabaram. Vai haver. Estavam à espera. Deste novo amor. Vai haver. Encontro. Com esta pessoa. Vão conhecer. Pode ser alguém. Com inicial W. Primeiro ou último nome. Sagitário. V. M. D. Mais um. Dois M. No nome. Não vai ser para todos. Quais são os signos? Gêmeos. Alguém nascido a dia 5. Ou em maio. Sagitário. Signo de virgem. Alguém nascido a dia 1. Ou em janeiro. Sagitário. Signo de leão. Alguém nascido a dia 9. Ou em setembro. Ok? É a vossa evolução. Estão a ser guiados a um amor que vale a pena. E a transcenderem obstáculos. Se tiveram até obstáculos com esta pessoa no passado. Se é alguém que vocês já conheceram, mas tiveram medo de arriscar. Tiveram medo. Vocês agora estão a perder medo do que pode ser. O que pode ser. O que vai ser. Porque vocês já não estão presos mentalmente a esta energia de paranoia. Ai, o que pode ser. O que vai ser. Não. Vocês estão a dizer. Eu vou fazer. Vou experimentar. Vou ter esta experiência nova. Vou me deixar levar. Não vou ter mais medo. De experienciar amor. De experienciar uma conexão. Ok? Sagitário. Espero que ajude. Tudo bom. Fiquem bem, tá? Tchau, tchau.